Conhecendo as doenças clostridiais, botulismo O botulismo é uma das mais importantes clostridioses que provocam mortalidades em bovinos. Causado pelas toxinas botulínicas dos tipos C ou D, que são imunologicamente distintas, mas com ação farmacológica semelhante, acomete animais de todas as faixas etárias e em diferentes situações epidemiológicas. Em todas elas, a toxina, previamente formada em processos putrefativos, como em restos de cadáveres, na água estagnada ou nos alimentos é ingerida, absorvida no sistema digestório, cai na circulação sanguínea ou linfática e se liga nas sinapses neuromusculares, impedindo a liberação da acetilcolina, o que provoca um quadro clínico de paralisia flácida progressiva da musculatura da locomoção, mastigação e deglutição, culminando na morte do animal. O diagnóstico é realizado pelo conjunto dos sinais clínicos, pelo quadro epidemiológico, por meio da tentativa de detecção laboratorial da toxina botulínica e pela exclusão de outras doenças neurológicas incluídas no diagnóstico diferencial como a raiva bovina. A vacinação correta dos bovinos a partir dos 4 meses de vida, com reforço 30 dias após e o reforço a cada ano, quando seguida da adoção de medidas complementares como a destruição de cadáveres, cuidados com a água de bebida e na armazenagem de alimentos, previnem e controlam surtos de mortalidade pelo botulismo. Quer saber mais sobre cada uma delas? Fique ligado no próximo Minuto Previna. Fique de olho. Minuto Previna, um oferecimento MSD Saúde Animal. Um oferecimento de Polistar, prevenção contra clostridioses, vacina polivalente com botulismo.